Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos em aqui mais um vídeo para responder perguntas, então sem muita demora, bora lá responder as perguntas. Primeira pergunta do meu amigo Gacha. Tu gosta do chip EuxRebeca? Mano, tecnicamente não é um chip, você e a Rebeca namoram, então tipo, já namoram na vida real, então acho que não seria um chip. Mas é um chip, demais, vocês são um casal muito fofo. NandoPlay, por que você não faz um BBB dos caras do torneio usando o app Irmãos Grandes V Brasil? Bem, esse aí é o motivo, que eu não faço isso, esse é o único motivo. Terino, se caso um dia eu ficar atacando no Discord querendo lutar, o que você iria fazer? Hum, forma reititã ativada rapaz, pode vir. Show a Godzilla, para tu. Tá bem, depois de ter quase morrido pela Lampane? Ah, nada não, eu não estou apavorado e com medo daquela, da, 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 daquela super vilã. E seu poder de fogo horripilante capaz de acabar com o universo numa nuvem de chamas e lava, não deixa ela me pegar não! Próxima pergunta, para tu de novo? Suave? Velho, eu tô mais ou menos, tá ligado? Tipo, tá difícil a vida, tá foda hoje em dia. Meu PC não tá, meu PC tá foda, meu PC não quer me ajudar, então acho que... É, tá suave comparado à vida de outras pessoas no mundo. E Jade pergunta, quando vai voltar ao torneio? Quando o PC do Saz voltar à vida? Você está, você tá bem? Não. Por que você não faz mais vídeo de gacha? Primeiramente, eu só vou fazer meme de gacha. Tipo, e se eu não tiver ideia pra meme, eu não vou fazer o vídeo. Também, o que adianta fazer um... Por que adianta, eu só faço meme de gacha, se eu não tiver ideia pra meme... Que como eu vou fazer no gacha, porra? Herreira pergunta... 1. Quais serão suas próximas lutas? Sei lá, vai... Eu não posso falar. 2. Quem você prefere? Depende, se for uma amizade, qualquer um menos você. 3. Qual é o seu canal favorito? Kleberiano os anos. 4. Qual é a sua música favorita? Comedor de Cu. 5. Quem você mais ama? Resposta muito íntima, vai tomar no teu cu. Power Chan, você me ama? Ô, diretor, é sério que eu tenho que responder isso? Ah, tá bom. Sim, eu te amo. Esses serão os nomes dos nossos bebês. É... Tive uma ideia. Fica aí que eu já volto. Vou... Vou lá comprar um cigarro. Vou comprar um refrigerante e já volto. Acro perguntou... Você vai assumir seu filho da Power? Meu irmão, puta que pariu, véi. Sério que o pessoal vai se aproveitar desse negócio pra ficar me zoando, véi. Puta que pariu. Sarras Castelo pergunta... Você e a Power estão casados? Então, você acha que dá conta? Sabe do que eu dou conta? Da gostosinha da sua mulher. Ninguém nunca falou comigo desse jeito. Não é porque tá todo mundo com a boca ocupada nela. Então, gente, esse é o final desse vídeo que eu juro por Deus que eu tô gravando. E ao mesmo tempo tô com ódio, porra, véi. Porque meus amigos não podiam ser amigos que não me zoassem. Mas pelo menos eu fiz esse vídeo. Obrigado pra quem fez as perguntas. Obrigado pra quem mandou as perguntas. Tamo rumo aos 300k. Falta muito pouco. E então, tipo, se você puder compartilhar esses vídeos pra mais amigos seus. Pra se inscrever e ajudar o canal a crescer. Eu agradeceria muito. E então, esse é o fim desse vídeo. Então, adeus. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Peguem no meu pau. ...a live da Batatinha. Por que que você tem esse nick de Batatinha com Pepino? Porque eu quero! E o que que você é? Eu sou da Batata! E onde é que está o Pepino no meu cu?